Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à vida de Tata. Vocês estão estranhando que eu ando muito burguesa, não é mesmo? Ó, uns vídeos atrás eu estava no salão e hoje eu estou aonde? Em um salão novamente! E hoje a intenção é retocar o loiro. Estou aqui com o caso. Alô, oi, caso. E aí, pessoal? Beleza? Tá preparado, caso? Tô. Então, bora lá. E conforme a gente for fazendo, a gente vai falando aqui e tal. Primeiro é teste, né? Teste de mesh. Primeiro teste de mesh pra ver se eu não vou ficar careca, porque eu ainda não estou preparada. Eu já tive vontade de ficar careca, mas não tô preparada. Não, amamei. Então, bora lá. A gente vai clarear bastante essa raiz. Ó, tirar esses três dedinhos aqui. A gente vai preservar pouca coisa, pra gente também não fazer uma global ainda. Mas logo, logo eu tenho certeza que eu vou usar maquina pra global. Com certeza. É que eu nasci pra ser loira, entendeu? Bora, começar. Gente, começamos as obras. Essa é a Fran. Fala oi, Fran. Oi, Tata. A Fran é esposa do caso. E assistente do caso, hoje. Confeiteira e tudo. É, e confeiteira, gente. A Fran fez o bolo dos 10 mil, que eu postei no Instagram. Tudo pra mim. Não vejo a hora dos 20 mil chegar aquelas. Nossa, pelo amor de Deus. Tô ansiosa. Vamos lá, gente. Campanha pros 20 mil. Gente, muito cabelo. Faz muito tempo que a gente tá aqui, né, Fran? Oi? Faz tempo que a gente tá aqui, né? Não tá nem na metade, olha aqui. Uma meia hora, quase. Meia hora. Deus. Tata, fica mais retinho, né? É, aqui você tá vindo pra lá. Tá, tá brincando, né? Tô. Querendo refontar. Uma perna em cima da cadeira aqui, já. Me tolo da Tata, né? Vocês sabem mesmo. Minha cabeça aqui, eu fiz. Lá embaixo. É difícil, né? Resolva, né? Resolva. Nossa, é ver que filme horroroso. Esse pós-colorante não tem o mesmo cheiro do pós-colorante que eu coloco naquela. Aquela. O que é que eu não dei a mão? O pó de primeira linha que eu usei, que eu descolorei. Você tá tirando do pós e o olho já tá lá acrimejando. Os pelinhos estão começando a cair na hora do negócio. O ar já vem assim, o cabelo já pua. Só aquela fumacinha que sobe, assim, anda. Até aquela caveirinha de desenho. Você tira o pó. Tem que tirar o pó com aquela roupa de radioatividade, assim, anda. Pra mostrar que eu sou madame. Tô não falando chique de madame. Gente, olha a quantidade de papel que vai. Olha isso. É muito. Olha aqui. Meu Deus. Nunca fica assim, né? Tipo, brancão. Não fica assim, brancão, né? Tipo, eu tô vendo aqui, tá bem branquinho, né? Não fica, né? Não. É o pó. Mas a cor aqui. Eu separei o rosa pra pôr pra ela. Esse. É. Olha, esse. Tá cheiozinho. Não, ele volta. Não, ele volta. Não tem... Tem erro. É crespo demais pra ter esse luxo. Ele fala que não, querida. É, aí hoje ele pega e me desafia, né? É. Gente, olha aqui. O que rolou. É que eu aproveitei e fiz um relaxamento, né, Fran? Foi. Foi. Cansei de ser crespa. Vai ser lisa agora. Agora eu sou lisa e loira. É isso. Meu objetivo é lançar tendências, né? Se não for pra lançar tendências, eu nem venho. Foi pra causar. Ai, gente. São Paulo Fashion Week vai ter. Nossa, cuidado comigo. Os editoriais... Como? Todos colocaram inspiração. Tata Santos. Já vai ter esse capa da Vogue. É, capa da Vogue. Que doce. Ó, de estima é tudo. É importante ter. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. Gente, apareci aqui um tanto quanto diferenciada, loiríssima, loiríssima, 100% loira Tô assim porque eu tava tirando foto pro Instagram Inclusive quem me segue no Instagram já tinha visto mais ou menos o resultado do cabelo E assim, deixa eu explicar um negócio pra vocês Eu estava lá na cadeira do caso e ele falou Olha, o teste de mecha que eu fiz abriu bastante O que você vai querer fazer? Você quer abrir? Ou você quer deixar um negócio mais mel, mais não sei o que? Eu falei, não, vamos abrir tudo o máximo que você puder Coragem, você precisa ter coragem E aí ele fez exatamente o que eu pedi, que foi abrir total E na hora de tonalizar ele perguntou Vamos ficar na faixa dos 10 mesmo? Você quer que escureça um pouco? Eu falei, não, porque a gente já ficou aqui 17 horas Não foi, deve ter sido umas 6 Não sei quantas horas pra fazer esse negócio e agora não foi escurecer E aí também a minha lógica é o seguinte Tá claríssimo, certo? Certo Se eu não me adaptar, eu posso escurecer, né? Agora imagina eu ficar lá 6 horas no salão O cabelo ficar escuro Depois eu vou ter que ir de novo pra clarear se me der na telha Porque eu sou dessas É isso, então assim Perde bastante cachos Assim, eu não perdi cachos no geral, sabe? Assim, ó, raiz, essas coisas O cabelo tá bem cacheado mesmo Mas as pontas onde o cabelo já estava descolorido Ele deu uma esticada boa Aqui eu tirei bastante ponta ainda Mas assim, eu marquei o caso Pra fazer a cor e tal Clarear mais o meu cabelo E marquei a Lê já na segunda-feira pra cortar Eu já fiz tudo pensando nisso Porque eu queria usar mesmo Entendeu? Queria dizer pra você Que se você tem o cabelo cacheado Ou crespo E você quer ficar loira Você vai ter que abrir mão de algumas coisas É isso Às vezes seu cabelo vai crescer Mas daí você quer descolorir Aí você tem que cortar Ou Você quer descolorir Aí, sei lá Perde um cacho aqui, um cacho ali Mas se você tem vontade de ser loira Tipo eu É uma coisa que você Tipo assim Vida que segue, bora lá Agora Se não é tanta vontade assim Entendeu? E você tá muito ali apegado aos cachos Fica só nos cachos mesmo Tá bom? Então ó Como vocês viram Ele fez uma reconstrução chique Lá da Science Floor Então meu cabelo tá bem resistente Tá macio Né? Mas tinha umas pontas aqui Que estavam mais assim Aqui atrás tem muita ponta ainda Que eu vou resolver na segunda-feira Né? Mas eu acho que estruturalmente O cabelo tá até ok Tava preparado Entendeu? Inclusive Por isso que ele descoloriu Porque ele achou que o cabelo aguentava E o cabelo aguentou Agora menina Eu vou ter que dormir Numa bacia de óleo Haja umectação nesse cabelo Né? Até eu me adaptar A finalização E tudo mais Qual óleo que vai melhor aqui Porque agora eu vou ter que usar muito óleo Talvez um pouco mais de gel Mas enfim Segunda-feira eu acerto o corte Né? E aí é isso É nóis Eu tô muito feliz Impressionada com essa cor Porque olha Vai ser um batom vermelho E agora quem sou eu? Você não me reconhece Então é isso gente Muito obrigada por terem acompanhado Essa saga Tá bom? Agora eu sou essa daqui Não sei por quanto tempo Mas eu sou essa pessoa aqui Loiríssima Não sei por quanto tempo Mas tô aqui Agora o cabelo Dá pra jogar um colorido Quando eu enjoar Quem sabe né? Tá bom gente? Muito obrigada por terem me acompanhado Continuem no canal Que agora é só recuperar 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 Até o fim da vida Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau